Para um país se financiar, recolhe impostos, mas nem sempre os tributos são suficientes para cobrir as despesas. Por conta disso, são buscados recursos no mercado por meio da venda de títulos públicos, que funcionam como um cheque pré-datado, ou seja, o desconto ocorre no futuro, mas o governo leva a mercadoria na hora, com uma injeção imediata de dinheiro na economia. Estes financiamentos formam a chamada dívida pública. Em 2016, essa dívida chegou a 3,113 bilhões de reais, o que representa um aumento de 11,5% em relação a 2015. Em termos nominais, a dívida é algo natural que aumente. Agora, se a gente pensar 11,5% é muito ou pouco, é um número muito próximo à taxa de juros da Selic. O endividamento no ano passado ficou dentro do plano anual de financiamento, que tinha como limite 3,3 trilhões de reais. O Brasil emprestou menos de bancos, mas aumentou os empréstimos de fundos de pensão, que administram contribuições de servidores públicos para a hora de se aposentar. O aumento da dívida pública no ano passado ocorreu por conta do refinanciamento de quase 100% dos títulos que venceram, além do pagamento de juros. O governo também voltou a emitir títulos no mercado externo, depois de quase um ano e meio fora dessas operações. Para o Ministério da Fazenda, o cenário não é ótimo, mas o governo trabalha para melhorar o perfil da dívida e reduzir os vencimentos a curto prazo. Tanto que a expectativa é que só 20% das dívidas sejam cobradas em 12 meses. Já em relação à necessidade líquida de financiamento para 2017, descontadas as receitas previstas no orçamento, é de 655 bilhões de reais. O Brasil vai recuperar o seu grau de investimento, o Brasil vai voltar a uma trajetória, primeiro de estabilidade da dívida pública geral, do governo geral como um todo, e posteriormente a uma volta do declínio desse percentual de dívida PIB, que é bem sabido que nós temos aí uma trajetória ascendente nos últimos anos, e muito fortemente ascendente em função das consequências da condução fiscal dos últimos anos. Obrigado. Obrigado.